Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo, é um brabo na área rapaziada E hoje a gente vai fazer um test drive cara, depois do meu polo pronto né cara O test drive brabo pra vocês no Polo Sedan 2008 Com escapezão de 4 polegadas mano, cabe minha mão inteira aqui dentro, olha o tamanho desse escape Lanternona preta mano, o carro tá brabo demais Letreira do pneu pintado, campanha laranja Fiz o adesivão do canal aqui ó, H Santos Tube mano, o adesivão brabo rapaziada E vamos fazer mais um rolezão, mais um test drive top de Polo Sedan mano Tamo aqui nesse lugar lindo demais, cê é louco Aquela paz, tamo aqui no Polão, meu Polo tá muito top cara Fiz muita coisa nele, gastei um dinheirinho até Mas eu fiz tudo em casa rapaziada Tudo, todos os procedimentos, tudo que eu fiz, todo o upgrade, toda a tunagem que eu fiz nesse carro Tá tudo no canal rapaziada E hoje a gente vai fazer mais um videão, um test drive no meu Polo Sedan Depois de pronto aí, depois do jeito que eu sempre sonhei né E hoje ele tá aqui nas mãos, vamos colocar minhas coisas aqui atrás E hoje a gente vai fazer aquele test drive top cara, nossa Aquele videão que cês curte demais Rapaziada, eu peço pra vocês mano, vamos deixando like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que cês puderem Que isso aí vai fortalecer demais a gente nesse canal aqui mano Compartilha o máximo Rumo a 15 mil inscritos rapaziada Será que bate 700 likes nesse vídeo? Compartilha o máximo e ajuda a gente Que a gente vai trazer muito mais vídeo brabo rapaziada E com fé em Deus, a gente aqui é um lugar que eu realizei vários carros meus Vai vir muitos pela frente ainda se Deus quiser Tamo junto e bora nesse vídeo É um brabo aí, de bola o Sedanzão Primeiro test drive, depois de pronto Cara, o que cês acharam do meu adesivão do canal? Fiz o adesivo do canal, o primeiro adesivo oficial do canal Quando eu instalei esse adesivo aqui, eu gravei tudo no canal pra vocês Tá tudo aí, fortalece nos vídeos Que isso aí vai ajudar muito a gente nessa caminhada mano Então, bora saindo aí né Naquele rolezão de polo Polo é um sedã, chama muita atenção cara O meu polo tá ao black Carrinho tá lindo demais Nossa, esse carro aqui tá bonito demais Você tá maluco, tá chamando muita atenção na rua Né E é um carro que eu sempre sonhei rapaziada E consegui realizar, graças a Deus aí Muita luta, foi muito difícil conquistar Foi muito difícil chegar nesse carro Mas a gente conseguiu chegar E eu creio que a gente vai chegar muito mais longe ainda Se Deus quiser Né Bora indo mais um carro vlog Será que bate uma meta de 700 likes nesse vídeo? Mano, eu conto com vocês Conto com o apoio de vocês Né Isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada Vai animar muito mais a gente trazer mais conteúdo pesado pra vocês Do jeito que vocês curtem Pra caramba Né Pra muitos que tem um sonho de comprar um polo sedã Um polo hatch aí Então essa é a visão aqui que vocês vão ter Sobre o polo É isso que vocês vão sentir no carro Quando vocês pegarem a primeira A primeira impressão que vocês vão ter no carro É essa daqui A gente vamos pegar uma pista lá na frente E gravando conteúdo Estamos num lugar bastante afastado aqui da minha city Lugar bem calmo Tranquilidade mesmo Sabe? Muito top Eu curto bastante lugares assim Eu não sei o que vocês O que vocês acham Mas eu curto demais, cara Hoje eu tô de folga do trampo Pra quem não sabe é o trampo em mercado Minha vida é correria demais E hoje a gente tá Tá num lugar top aqui Gravando Minha vida é conteúdo Na minha folga Quando eu tô tempo de trabalho também Tô gravando sempre pra vocês Né Nunca deixo de De não postar vídeo Sempre na correria monstra Nossa, o ozão tá bem na frente aqui, hein, rapaziada Nossa, cê é louco Olha essa vista, cara Que louco Que louca, mano Nossa, top demais Cê é louco Olha isso, rapaziada Aqui é um lugar Onde eu venho refrescar minha cabeça É um lugar de paz É um lugar de tranquilidade Onde não tem violência Não tem Só tem paz, tá ligado? Eu curto lugar assim Que fica em paz Nossa, cara Que que é aquilo ali Que tá passando ali no meio Mano, aqui é um rio também Que Os caras soltam muito sucuri, mano Tem muita sucuri aqui Já foi avistada várias Aqui nesse rio aqui E eu queria ver, mano Tá ligado? Sabe quando você quer ver O negócio O rio ali tá meio Movimentando, mano Pensei que era até uma passando Mas é correnteza mesmo Top, hein Um lugarzinho top, cara E aí, rapaziada O solzão tá bem na cara aqui O solzão tá muito na cara Nossa, meu Polo tá do jeito que eu queria Que ficasse Tem mais alguns upgrades que eu vou fazer Principalmente na segunda lanterna do Polo Que eu vou tá fazendo, né? Que eu vou tá fazendo, né? Em breve aí Vai ter novidade Tem mais alguns upgrades também que eu vou trazer também pro carro Só que ainda tô estudando algumas coisas ainda pra fazer o vídeo Vamos ver o que que vai dar Cara, eu não vejo a hora do canal crescer bastante aí Bateu 50 mil 100 mil inscritos no canal aí Pegar umas visualizações boas Porque eu tô 5 anos, rapaziada Nessa correria monstra aí Gravando vídeo todo dia Várias madrugadas em claro Trabalhando no mercado, cara Eu queria mudar de vida, tá ligado? Focar só no meu canal ali Entendeu? Mas eu conto com o apoio de vocês Eu sei que um dia eu vou chegar Acreditando sempre Não pode desistir nunca Dos seus objetivos, rapaziada Nunca desista Pode demorar? Pode Vai demorar? Vai Mas você vai chegar Em qualquer patamar que você quiser na sua vida, mano Que você tiver Tiver aquele sonho, cara Você vai chegar Demora um pouquinho? Demora Mas o mérito vem, cara Continua trabalhando Certinho Humildade sempre Vocês vão alcançar Vários patamar na sua vida, cara Então bora lá Falão aqui Fiz a upgrade aqui do volante Coloquei o volante TSI, né? Pra quem acompanha o canal desde o começo aí Sabe que ele Quando eu comprei esse carro Que ele veio com aqueles volantes Volantes original Não curti muito Volantes tão original Fui, tirei E já logo comprei o TSI Eu queria colocar aqueles Com botãozinho, sabe? Com multifissional Mas eu fui lá e comprei o Simplão mesmo Né? Acho bastante bonito também O Simplão Mas logo logo a gente Não sei A gente pode lançar um Multifissional Com todos os botões Tals Acho que fica mais bonito também Mas por enquanto Eu tô curtindo esse volante demais Demais, cara Demais mesmo Vocês não tem noção, rapaziada O adesivão aí ficou top, hein? Nossa Curtindo demais Essa visão aqui Esse adesivão Você é louco Eu confesso pra vocês Que nos primeiros dias Eu tava estranhando Parecia que esse negócio Porta-sol aqui Tava abaixado Toda hora ficava assim, ó Tá ligado? Porque dá a impressão Que tá abaixado Aqui dentro do carro Aí toda hora ficava assim Mexendo aqui em cima Que estranha um pouco Agora não, mano Agora eu acostumei já A visão pesada Nossa, adesivão, velho Eu sempre sonhei em lançar Demorou, demorou Mas o bagulizão Bem bravo, hein? Bravo, rapaziada Nossa, é louco Sem palavras Essa adesiva aqui Que eu tô curtindo demais Nossa, o solzão Bem na cara aqui, mano Você é louco Só o solzão estralando Na cara Test drive bravo Com meu polo sedanzão Terminado aí Vários projetos Lançados nele Nossa, você é louco Uma visão top, hein? Demais Braqueira Bora aí, mano Vocês que curtem bastante Carro vlog, mano Aqui você está no lugar certo, mano A gente posta Carro vlog todo dia aí Aqui no canal Temos o polo sedanzão É o único carro Eu tenho um Voyage quadrado também, né? A gente tá sempre mexendo nele também Só que por enquanto Ele tá parado na garagem Tô com o projeto de vender ele Tô com outros projetos em mente, né? Vamos ver o que vai dar Mais pra frente aí Se Deus quiser Deus vai abençoar muito mais A gente aí Nessa caminhada Vai vir projetos novos, mano Cair na pista aqui Temos com todos os vidros abertos aqui do carro Né? Lixe aí Passar aqui pro lado aqui Vamos achar uns vidros aí, rapaziada Se cura aí Tras porno Vamos desistir Vamos Moleque, tô olhando ali a câmera Dá hora pegar a pista com o polo, hein, cara Minha blusa tá ali atrás Começou? Sair voando pelo vidro Isso é louco, hein Rodovia tá movimentada hoje, cara Bora aí pegar a pista novamente Vai pegar um pouco do vento aí, rapaziada Porque eu tô com todos os vidros abertos do polo Se liga Vai entrar um vento aqui dentro Só meia blusa que não pode sair voando Vou acelerar, mano Vai entrar muito, mano Porque aqui, ó Olha os bagulzinhos Esse aqui era radar que os caras estavam colocando ali, velho Logo fiz aí no freio com tudo ali, filho Você é louco Imagina Você acelera aqui e leva uma multa dessa Você é louco Aí não dá Vou ter que ir bem de boinha Tranquilinho Mais um vidrão pegando a pista aí Faz tempo que a gente não pega uma pista Qualquer hora eu vou pegar uma pista, cara Vou sumir aí pra frente, rapaziada Acelerar Fazer aquele vidrão bravo Logo, logo Por enquanto a gente tá mais de boinha Pegando um pouquinho da pista Olha o polão Outro polo ali, ó Só outro polão sedã ali Passar perto da empresa onde meu pai trampa Cara, eu tô pensando em comprar uma bica Pra fazer trilha, cara Eu acho muito louco Só que sozinho é bem complicado, né Sozinho é meio osso fazer trilha Você é louco Mas eu tava pensando, hein Então, pra quem vai comprar um polo sedã Essa visão que vocês vão ter Aqui por dentro não são todos polos Que são iguais na parte de multimídia de som Uns vem com aquele som que você tem que colocar Que tem que comprar, sabe Que sonzinho Pioneer e tal O meu ele já veio com um som original de fábrica, né Esse som já originalzão Curto pra caramba É um som que me ajuda demais E o som do polo é brabo, hein, rapaziada Nossa senhora Pensa no som brabo É esse carro aqui, mano Tem um som muito espetacular Na maioria dos carros da VULX Que tão saindo agora O som já vem brabo demais Né Olha os caras já tentando apodar ali Esse aqui era a polícia, cara Espingualzinho da polícia Tamanho do bitreizão Que tá aí virando ali Acho muito louco, mano Tanto de caminhão, cara Meu pai trampa por aqui Né Ele trampa por aqui, ó Ali na frente ele trampa Polidor Então pra quem acha que eu venho de família rica Não venho Meu pai é polidor mesmo Trabalha numa metalúrgica Eu sei, rapaziada Não, 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 não Eu sei, rapaziada Papai trampa ali na frente, mano Obrigado É isso aí, mano Tá aqui movimentado pra caramba Prisão na top aí Papai, essas horas tá trampando Né Verdade sempre aí Coração, mano Como que vamos Aqui os caras é bem humildão Você viu Os caminhoneiros dando a mão Os carinha de carro Mó da hora Curto lugar assim Humildade pura Top demais Top demais, rapaziada E é isso aí E é isso aí Vamos fortalecendo Se inscreve aí no canal Tipo o sininho Compartilha o máximo Isso aí vai fortalecer demais Gente, nessa caminhada monstra Falece, mano Falece, mano Top aqui Então é isso aí, rapaziada Fortalece demais Obrigado pelo apoio E pela Pela força Que vocês sempre estão dando Aí no canal Só tenho a agradecer Por tudo Tamo junto De coração E logo, logo A gente volta Com os carros Vlog, moça Rapaziada Fortalece Compartilha o máximo Que vocês puderem Isso aí vai fortalecer demais A gente nessa caminhada Demais mesmo Obrigado por tudo, cara Obrigado por tudo Mesmo de coração Só tenho a agradecer E vamos bater uma meta De 700 likes Então é isso, rapaziada Fui Transcrição e Legendas por QTSS